TvU, canal universitário de Fortaleza. Vestibular é na FGF, a faculdade que faz a diferença. Livre acesso ao conteúdo das disciplinas, 24 horas na internet, para alunos e professores. Uso em salas de aula de ferramentas pedagógico-eletrônicas. Apresentação das aulas presenciais de todos os cursos em PowerPoint. Tecnologia Wireless, na área do campus João XXIII. Venha crescer na FGF, vem! Música Olá! No programa Destaque desta semana falaremos sobre inovação tecnológica e criação de valor em processo produtivo. E para discutir o assunto, convidamos o Otávio Costa Neto, consultor, perito, professor universitário e árbitro. Olá, Otávio! Bem-vindo ao nosso programa. Olá, Sandy! Eu quero inicialmente parabenizar a FGF TV pelos seus cinco anos contribuindo com a sociedade cearense e também naturalmente com a sociedade brasileira. E é um prazer estar aqui para conversarmos sobre tecnologia. Obrigada! Professor, no seu currículo tem árbitro. O que é que quer dizer esse título? Que título é esse como árbitro? É, como a gente tem conversado, o árbitro se confunde com o juiz de futebol, né? Mas o árbitro vem também da arbitragem que foi instituído no Brasil pela lei 9.307 de 96, oriundo de um projeto de lei do então senador Marco Maciel, que foi aprovado na Câmara, no Congresso e sancionado pelo presidente Fernando Henrique e instituindo no Brasil uma justiça paralela, uma justiça privada. Não deixa de ser, de certa forma, uma pressão em virtude da globalização que nós estamos vivendo. E essa justiça, o âmbito dela, a competência é sobre patrimônio disponível. E junto com a arbitragem veio a conciliação, a mediação e também mais recentemente a negociação, que já hoje já está sendo vista como uma ciência e uma arte própria. A todo momento nós estamos negociando, estamos conversando com o interlocutor e não deixa de ser uma negociação. Só que nós praticamos isso de forma inconsciente e a negociação é um processo consciente que pode levar ao êxito, mas também pode redundar no fracasso. E a arbitragem que está instituída no Brasil já tivemos no período da vinda da família real para o Brasil, 1808, quando o Dom João VI trouxe toda a comitiva, o Ministério Português, corrido lá pelas tropas de Napoleão. E ele instituiu a arbitragem. Nós tivemos aqui no Brasil um grande árbitro, o Barão do Rio Branco, que resolveu vários processos por arbitragem, inclusive conflitos internacionais. À época, normalmente se convidava o Papa ou a autoridade de renome mundial para ser o árbitro, para elucidar conflitos entre nações. Professor, antes da gente começar a entrar no processo tecnológico, falar sobre mediações, intermediações, vamos falar um pouco sobre o senhor. O senhor nasceu aqui em Fortaleza? Sou fortalezense, nascido aqui no Ceará, cabeça chata. Pé rachado. Pé rachado, né? Minha família é de Baturité, da minha mãe, a do meu pai também daqui. E meus avós paternos vieram do Rio Grande do Norte. Tá bom, não vamos chegar até os antepassados. E se formou em quê? Bom, a nossa formação média, eu já vim oriundo de um curso profitalizante da Escola Técnica Federal do Ceará. E hoje conhecido como Cefete. Na realidade, a nossa formação era para sair em engenharia. Mas lá na frente eu retomo esse ponto. E na realidade me formei em economia, em virtude que a época não tinha o curso de engenharia noturno. Então tive que recorrer à economia, né? Nós fomos formados em economia e depois retomamos a engenharia, quando nós fizemos o curso de engenharia de produção, um curso de pós-graduação, em parceria da UFC, com a Universidade Federal de Santa Catarina, que é um centro de excelência nessa área, em parceria também com a FIEC. Então foi o que também redundou um pouco nesse artigo, aliado a um curso de tecnologia que nós também fizemos com a Universidade Politécnica de Madrid. Nesse seu artigo, fala sobre a estratégia pedagógica de ensino com a pesquisa. Como é que é isso, professor? Essa experiência nós tivemos e foi muito salutar e com resultados bem significativos, tanto para nós pessoalmente, enquanto professor universitário, quanto para os alunos e para as indústrias às quais, à época, eles prestavam serviço. Esse trabalho, na realidade, de inovação tecnológica em processo produtivo, é uma estratégia pedagógica que nós aliamos o conhecimento técnico da tecnologia com a estratégia pedagógica da professora Léa das Graças Anastasio, que ela fala nessa estratégia pedagógica de ensino com pesquisa. Na realidade, nós orientamos nossos alunos para, no seu campo de trabalho, começarem a pesquisar as suas atividades, fazer uma reflexão, fazer um diagnóstico da sua realidade, da sua rotina. E eles começaram a nos trazer esse diagnóstico e nós começamos a analisar como é que nós poderíamos agregar valor nesses processos e criar valor também, inovar o processo. E fomos escolhendo, selecionando os melhores trabalhos que redundou, ao final, numa economia de 20 milhões de reais para três indústrias cearenses. Não necessariamente, genuinamente cearense, como tem uma delas, mas em nível nacional. Uma das indústrias, nós redundamos uma economia desse trabalho de mais de 18 milhões de reais, foi uma economia pontual. Nas demais indústrias, foi uma economia de uma de 1 milhão e 350 reais por ano, a outra de quase 1 milhão de reais por ano. E quando a gente fala que o resultado foi bem satisfatório, quando a gente fala em resultado intangível, a gente fala que foi a apropriação de conhecimento desse processo, essa metodologia de tecnologia aliada a uma estratégia pedagógica, que os alunos se apropriaram desse trabalho, dessa experiência docente que nós realizamos. E vale salientar, Sandy, que essa experiência foi realizada em sala de aula. Eu, enquanto professor universitário, não conhecia as indústrias. Essa orientação desse trabalho foi toda feita em sala de aula. Eu não conhecia as três indústrias que deram os maiores resultados. Então, nós estamos procurando também alertar, não só essas indústrias, como as demais, a importância da universidade em parceria com as empresas, as instituições organizacionais. Por quê? Porque nós temos uma forma, uma metodologia, temos uma parte de conhecimento, que hoje o conhecimento está muito difundido, e não é só produzido mais na universidade, mas também nas empresas comerciais, industriais, está sendo já despertando para pesquisas comerciais. Mas a universidade é um campo natural de produção de conhecimento, de organização, de sistematização das informações e de apropriação desse conhecimento pelos docentes para difusão no seio da sociedade, que naturalmente é feito através da sala de aula. Nós estamos querendo varar os muros da universidade. Estamos querendo chamar a atenção dos empresários da importância da universidade em parceria com essas indústrias, principalmente, como nós falamos no começo, do problema da globalização. Nós estamos recebendo pressões aí da Ásia, da China, em produtos textos, em produtos encalçados, de uma forma geral, e nós não estamos, de certa forma, bem preparados para enfrentar essa concorrência que é avassaladora. Então, alertamos aos empresários que busquem agregação de valor em seus processos produtivos, procurar evitar o retrabalho, maximizar os seus processos, em apoio com a universidade para ter frutos mais significativos e poder concorrer em pé de igualdade com essas empresas asiáticas, principalmente os chineses que estão, a China que vem crescendo aí a taxas assustadoras, como nós crescemos em 80. Hoje, no ano passado, o nosso PIB foi 2,3%. Esse ano está previsto em torno de 3% de crescimento. Só que a população do Brasil está crescendo, nós precisamos gerar emprego para essa moçada que está entrando no mercado de trabalho, governo, as universidades, as empresas, precisam gerar oportunidades para essa massa de pessoas que vêm. Só que é bastante excludente, porque essas oportunidades, infelizmente, nem todos têm acesso. E, principalmente hoje, mais excludente a gente em virtude da economia, do conhecimento e da informação que nós estamos sujeitos. Então, quem não detiver o conhecimento, a informação, como já dizia Bacon no século XV, saber é poder, vai ficar, infelizmente, excluído do mundo empresarial, do mundo organizacional, do mercado de trabalho em si. Por quê? Porque, na época do Taylor, Fayol, Ford, você tinha a mão de obra, a força muscular. Hoje é o conhecimento, é a informação que domina. Se você tem informação, tem conhecimento, você pode vender... Negociar. Negociar também, nós vamos já falar sobre negociação também. Pode vender essa sua, vamos dizer, entre aspas, essa sua força de trabalho que se traduz no cognitivo. Eu gosto sempre de perguntar aos meus alunos quantas profissões existem. Ah, professor, existem muitas profissões, duas mil profissões. Eu digo, olha, na realidade existem duas profissões. Ou você é comprador, ou você é vendedor. Se eu sou um bom profissional e não soube vender meu serviço, utilizar o Marte, como você está dizendo, até mesmo o Marte pessoal, se eu não souber ofertar meu serviço, quem os comprará? Então, qualquer que seja o profissional, ele também tem que se preocupar um pouco com o lado comercial do conhecimento dele, do preparo, de todo o cabedal de informações. Eu achei interessante essa do... Quando o senhor falou sobre a pesquisa que vocês fizeram, da qual o senhor não participou. Não, eu orientei. Orientou os alunos, mas não foi até essas empresas. Não. E eles tiveram esses resultados intangíveis, que o senhor falou, de conhecimento. Os alunos. Os alunos. Como é que o senhor percebeu a maturidade desses conhecimentos, quando eles partiram para fazer a pesquisa e quando eles retornaram? Olha, é muito bonito. Como eu falei, a satisfação do professor é essa. Estamos aí num trabalho de estágio supervisionado. Quando você pega o aluno inicial, é como aquele artista que transforma um bloco numa estátua, numa imagem, num quadro, numa coisa de arte, numa obra de arte. E o professor, ele trabalha com o aluno, formando o cidadão, formando o futuro profissional. E para a gente a satisfação é essa, ver aquele aluno entrar na universidade nos primeiros semestres e depois, quatro, dois, três anos depois, já quase um profissional. Então, a satisfação nossa maior é essa, ajudar, apoiar, passar um pouco da nossa experiência, tanto pessoal como profissional, para esses alunos, para que amanhã nós nos encontremos aí no mercado para trabalharmos juntos, até em parceria ou em concorrência, que muitas vezes a gente até espera que o aluno supere o mestre, que isso é em virtude das informações, da disponibilidade. Então, a gente repassa para os alunos a metodologia, a forma de organizar as informações e os dados que estão disponíveis para todo mundo. Então, quem tiver orientação, ou já for um gênio, ou um sábio, que souber fazer a leitura do contexto e traduzi-la para sobreviver nesse mercado e viver condignamente, que é o mais difícil, que está muito difícil, virtude dessa concorrência, desse mercado meio selvagem, é essa satisfação do aluno e do professor, de ver ao final de dois anos, quatro anos, o aluno talhado, já pronto para entrar no mercado de trabalho. E a nossa preocupação também não é tanto quanto o conteúdo técnico, mas também quanto ao conteúdo de cidadania, de civilidade, que a gente busca isso junto aos alunos. A grande importância é a gente também desenvolver a solidariedade humana no aluno e a visão de cidadania, que isso é muito difícil e, infelizmente, não está sendo muito trabalhado. O trabalho também até de nacionalidade, de regional, de local nosso, está havendo muita globalização e a gente está perdendo um pouco as características natas daquele local do trabalho, da vivência, de onde você nasceu. Em virtude da globalização, a gente está sendo inundado por esse mundo. Então, a globalização é ou não uma boa coisa? Olha, de certa forma, sim, isso já é histórica, não é de hoje a globalização, já veio da época dos mercadores, peças árabes, depois os fenícios, vieram sempre. E agora está mais patente a globalização em virtude do trânsito, não só de mercadorias, de commodities, mas também de pessoas, empresas principalmente. Lembro que a Fruit Corp, do livro do Eduardo Galeano, um albirante ao aposentar da Força Naval Americana, disse que foi um mero pistoleiro da Marinha Americana. O que? Buscando e desbravando mercados, a força para os produtos americanos, para as frutas americanas que eram muitas vezes reprocessadas. E isso é muito interessante você, conhecendo um pouco a nossa história, das veias abertas da América Latina, do Eduardo Galeano, que ele conta um pouco da nossa história sobre licitação dos grandes contratos. Mas, Sandy, aí eu queria retomar também um pouco, se você me permite, da negociação. Vamos falar um pouquinho mais agir, só um minutinho. Professor, o senhor falou sobre a metodologia no mercado de trabalho, que é preciso uma certa metodologia para sobreviver nesse mercado, nesse mercado. Eu achei isso muito interessante. Onde é que o profissional, o recém-formado, pode encontrar essa metodologia para sobreviver nessa selva que é o mercado de trabalho? Bom, a metodologia é o aluno, o profissional, fazer a leitura do contexto ao qual ele está inserido. Infelizmente, as famílias não passam muito isso para os filhos. Então, na universidade, a gente busca também, além de ser um professor formador técnico, um pouco de formação de cidadania, como a gente havia falado. Então, a gente orienta nossos alunos para fazer essa leitura no meio ambiente, primeiro, usando um pouco dessa metodologia pedagógica, dessa estratégia que nós utilizamos nesse trabalho, a ele a pesquisar na sua rotina do trabalho e da vida pessoal também. Como é o teu relacionamento com teu pai, com tua mãe, com teus irmãos? A gente tem que pensar tudo isso. É, a gente sempre fala, ação, reflexão, ação. Aí vai buscar um pouquinho no ensinamento da física. Toda ação tem uma reação de igual intensidade em sentido contrário. Aí eu me lembro da música do Lulu Santos, nosso grande poeta, como a onda no mar, né? Tudo muda o tempo todo, a todo instante. Nada do que foi, será. E também do grande sábio Walter Franco, né? Que ele fala também, você tem que manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. Então, ela fala nessa música mais na frente, que é uma constante, de dentro para fora e de fora para dentro. A mudança é constante. Isso já pregava Herácto de Éfeso no século XV, no século V antes de Cristo. Que a mudança era constante. A dinâmica da vida é constante. É uma frasezinha que eu gosto muito de repetir dele. Um homem não toma banho por duas vezes no mesmo rio. Porque no segundo momento, nem o homem é o mesmo e nem o rio é o mesmo. Então, a todo instante, nós estamos mudando. E essa metodologia da vida, como você está perguntando, a grande maioria das pessoas não tem essa visão. E a gente procura levar um pouco da pesquisa para esse nosso aluno, para os amigos que nos rodeiam, a gente procura passar um pouco dessa experiência. Olha, pesquisa a tua vida, dá uma parada, vai e te reporta para um canto da sala e fica observando. como é o teu comportamento, como é o comportamento do teu colega do lado, do teu colega de frente. Mas aí é complicado. Se toda ação tem uma reação de igual intensidade, será que aí a gente vai viver se matando? Porque isso ajuda a dinâmica das relações interpessoais. E aí entra um pouco a negociação. Aí vamos falar sobre negociação agora. Isso. A negociação é uma ciência, é uma arte, que a gente, infelizmente, na grande maioria do ser humano, ele não usa a negociação como um estado consciente. Lucidez. A gente negocia a todo instante. Que você encontra um semelhante, você está negociando. Um horário, marido e mulher, olha, eu acordei tarde, estou cansado, vai deixar os meninos no colégio, eu vou pegá-los. É, mas não, eu vou ver. Não, eu também estou... Pai, eu quero isso. Pai, eu quero o meu aniversário. Só se você tiver aquilo. É, está negociando. E a negociação, esse estudo da negociação que a gente faz, que inclusive é objeto da nossa pesquisa, do mestrado que eu estou fazendo na UES, de políticas públicas, que é negociação em políticas públicas. E a gente, inclusive, nós já fizemos algum trabalho em algumas empresas, prestamos o serviço de consultoria numa empresa só sobre negociação. Não posso dizer que foi inédito, porque parece que já houve um trabalho anterior ao nosso, mas foi um trabalho muito bonito nessa diretoria da empresa, que nós prestamos o serviço e teve um dos diretores que não participou do processo de orientação em negociação. E foi até salutar para nós, porque, como a gente falou também um pouco, o serviço, a prestação do serviço, é intangível. Ele se consume no ato da prestação do serviço. Não é como você comprar um carro, comprar uma bola, comprar uma caneta, um caderno. Você tem, é palpável, aquilo ali é tangível. E o serviço, ele é intangível. Ele se consume de imediato. E foi bom, quando nós preparamos o relatório de finalização do trabalho, nós pudemos destacar esse professor que não estava orientado com a ciência da negociação com os demais. E quase, por sorte, esse diretor quase põe o trabalho todo a perder. Mas, graças a Deus, ele relaxou um pouco e algum outro colega deu sinal e conseguimos concluir com sucesso esse trabalho. E isso foi destaque no nosso relatório, na apresentação final à diretoria dessa empresa. Foi um trabalho bem interessante. Por que? O que foi que aconteceu quando ele se afastou? O afastamento dele e o processo que vocês estudaram, no que é que deu? O que é que vocês perceberam nisso? Porque ele não estava direcionado, orientado, para a negociação. E, no momento que ele não participou das orientações que nós estávamos prestando, ele ficou um peixe fora d'água. Quando ele entrou, participando, quando foi solicitado numa orientação, ele já entrou, vamos dizer, numa postura de conflito. Então, a gente estava procurando minimizar os efeitos do conflito, administrar para evitá-los. E esse diretor, como ele não estava orientado na negociação, ele entrou com a postura de conflito e um vocabulário bastante ríspido. E isso, graças a Deus, foi viabilizado rapidamente, sanado, e retomou-se a reunião, o encontro. Vamos dar umas dicasinhas aqui para a gente, para o nosso telespectador, quando a gente vai negociar. Pois é, hoje... É uma linguagem não ríspida, tem que ir com calma. Tem que ir com calma, expor o que nós queremos. Como é que é isso, professor? É porque, normalmente, o que a gente faz? A gente utiliza a negociação de barganha. Eu me posiciono, eu quero isso, eu quero isso, e fico o pé. E hoje, você tem que... Até a gente estava falando há pouco do paradigma holístico, é o todo, a soma das partes, é o processo cinérgico, é a sinergia, é quando 2 mais 2 dá 5. Não é mais um paradigma mecânico. É mecânico totalmente já descartado, embora ele ainda permaneça com a visão bem racional, bem cartesiana, que vem aí do René Descartes, nosso batemático, grande batemático. E nós estamos hoje para respeitar o outro, respeitar a pluralidade das ideias, das perspectivas de vida cada um, porque nós levamos para a mesa de negociação toda a nossa bagagem, toda a nossa formação pessoal e profissional, a todas as nossas referências, nós levamos. Então, nós temos que ir podando aquelas referências que não estão mais nesse paradigma holístico e que não traduzam mais uma visão de solidariedade, de civilidade. E nesse processo de negociação, nós buscamos a negociação ganha-ganha, onde todos, todas as partes em conflito ganhem conjuntamente. Então, vamos fazer isso. Vamos tentar ganhar todo mundo. Professor, foi muito interessante a gente aprender sobre negociação. Eu queria agradecer a sua presença aqui nos nossos estúdios. Bom, eu também agradeço esse espaço que vocês nos concederam. Mais uma vez, parabenizamos a FGF TV pelos seus cinco anos de contribuição à sociedade. E estamos à disposição para quaisquer outras informações. Muito obrigado. Obrigada, professor. O programa Destaque fica por aqui. Nós voltamos na próxima semana com mais um convidado em destaque. E você, telespectador, continue ligado em nossa programação. FGF TV, canal universitário de Fortaleza, 14 da NET. E você, E você, E você, Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto